Tudo bem? Nós somos do Ministério... Atos! Estaremos aí, em Hortolândia, no Jardim Amanda, nesse dia 30, nós e o Coral Cáris, juntos, trazendo a peça... Reconheços! E olha, traga um amigo, vai ser muito legal, tá bom? Tchau! 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 Falou, tchau! Tá bom? Ô, gente, tá gravando ainda? Olha lá, gente, tá com a luzinha ligada! Pessoal, olha, gente!